O Samsung Galaxy S20 Ultra é a versão top e gigante da patota do S20. Começando pelo display infinito de 6.9 polegadas Quad HD Plus, com sensor de digitais ultrassônico na tela e design com boa pegada. Conta com bateria 5.000 com carregamento rápido e compartilhamento sem fio para recarregar outros aparelhos, além de trazer câmera frontal de 40 megapixels e filmagem em 8K. Já a câmera traseira é quádrupla, com inteligência artificial, estabilização óptica e flash e com cada lente com uma função específica. Sendo a principal de 108 megapixels, a de ângulo aberto de 12 megapixels, o sensor TOF para profundidade e a teleobjetiva de 48 megapixels com zoom de até 100 vezes. Tem desbloqueio por reconhecimento facial e vem atualizado com o sistema Android 10, junto com um baita processador octa-core e 12 ou 16 GB de memória RAM. No Brasil, ele chega com internet por 4G ou Wi-Fi. E é óbvio que é dual-chip nano SIM, com armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E agora temos mais dicas, informações extras e uma comparação de tamanho bem útil. Aproveite e se inscreva no canal.